Oi Oi Boa noite galera Tudo bem? Fernane Borges na área Hoje eu estou tirando a noite para aprender a mexer no bocudo do teclado Ales Espion Quero dividir um pouco dessa experiência com vocês Tudo bem? Vamos lá Sim O legal O legal do bocudo dele é que você consegue ativar todas as funções no bocudo como por exemplo se você quiser ativar o filtro No caso ele está simulando o filtro do do teclado Obey High o ooon motion o oe e o o a l e u o o n n o o o o o One more time One more time Holiday Bem legal, né? Son, oi, son Oi, ei, son Oi, ei, son Ele tem um... É um vocô de 40 bandas Acho que se pronuncia isso mesmo 40 bandas E ele tem um som de função aqui Que é bem legal Essa aqui é tipo um... É... Tipo analisando a sensibilidade Ei, son Ei E o legal também que você pode mudar a forma de onda O oscilador Tipo aqui no caso eu tô usando uma... Triangular Se eu mudar pra... Sabe? Ele já muda a figura do tímulo, tá vendo? Ainda você tem um jeito Não pode mudar aqui, ó Ei, son Ei, ei A onda pulse E você tem o shape O FM Se você quiser brincar mais ainda também Que é bem legal, né? Son Então, ou seja, dá pra fazer uma brincadeira legal Ei, son Oi, ei, ei Oi, son Não vou? Não vou? Sales Não vou? Vamos lá Bem legal, o legal que eu vou conseguir aplicar esse negócio na banda, sem precisar ter um teclado dedicado, só pra ver o poder, bem legal essa onda aqui, e o fato de você também ter feito, pra fazer a hora que eu tenha assinado vai ser bem legal. E aí É isso, legal né? 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 É isso, legal né?